Num tempo muito distante, em terras mais longe ainda, falando uma outra língua de origem ainda mais remota, existia um certo povo, pessoas como vocês. Mas que conheciam as leis, de voar que nem gaivotas. Música Andava por um dia até, só pra recolher o mar, o que deixei. Música Andava por um dia até, só pra recolher o mar, o que deixei. Andava por um dia até, só pra recolher o mar, o que deixei. Andava por um dia até, só pra recolher o mar. A grande paixão do mundo, há mais de um milênio atrás, nessa linda. A grande paixão do mundo, há mais de um milênio atrás, nessa linda. Música